Olá a todos os meus queridos e minhas queridas do signo de Ares, eu vou fazer a vossa mensagem das almas gémeas, lembrem-se de são leituras gerais, podem ou não soar com todos vocês ou em tudo com vocês, retirem sempre da mensagem aquilo que vocês conseguem encontrar ao vosso momento, às pessoas com quem vocês viveram esta situação, tudo o resto soltem ao universo. Se sentirem que esta mensagem não é para vocês, não forcem, soltem-na. Também quero-vos relembrar da importância de deixarem o vosso like, o vosso comentário, o vosso feedback é super importante para o canal, também agradeço desde já as vossas subscrições para quem ainda não é subscrito, deixo também já a minha gratidão. Não se esqueçam de ativar a campainha das notificações para que vocês sejam sempre alertados de novo conteúdo no canal. As pessoas que procuram consulta privada, abaixo do vídeo vocês encontrarão todos os dados de contacto com o Spotlight Tarot, que sou eu, Susana, e vocês obterão todas as informações que vocês quiserem ter em relação aos serviços que está ao vosso dispor, à vossa disponibilidade. Estes decks são os decks que eu vou utilizar para a vossa mensagem, que é a vossa alma gémea, independentemente dessa alma gémea estar com vocês, estar em separação, vamos entender o que foi ou o que é essa conexão de almas gémeas. Porque as almas gémeas entram na nossa vida com uma razão kármica às vezes, às vezes são lições kármicas, às vezes são ciclos kármicos que a gente tem que fechar, mas têm sempre uma razão para estas conexões serem e nós sentirmos-las de uma forma tão intensa ou tão ativa na nossa vida, ok? Vamos invocar os nossos queridos seres de luz para nos dar então o esclarecimento sobre a vossa alma gémea. Foquem na energia do vosso ser de luz para que vocês obtenham a informação mais precisa à vossa situação e ao vosso ser de luz. Meus queridos seres de luz, que trabalhais através do amor, da verdade e da justiça divina, eu vos invoco em nome da Santíssima Trindade, que é Deus Pai, Filho e Espírito Santo, amém. E em nome do Sagrado Coração de Jesus, invoco todos os anjos, arcanjos, serfins, criavins, mestres acendidos, para que toque no meu coração, na minha intuição e eu seja apenas um veículo e um canal de comunicação e nada mais do que isso. Em meu nome e em nome de todos nós, a mais profunda gratidão, grata por tudo, gratidão. Mostrem por favor, Ares e a conexão de alma gémea. Ares, por favor, lembre-se que as conexões de alma gémea não são únicas exclusivamente para relacionamentos amorosos. E eu vou focar-me ao relacionamento amoroso, porque sei que a maioria de vocês querem saber pela parte amorosa, mas a alma gémea pode ser um familiar, pode ser um amigo, pode ser um filho, entendem? Mas eu vou focar a mensagem aos relacionamentos amorosos. Vamos ver qual é a conexão que vocês têm com este ser de luz, com o deck das almas gémeas. Este deck é as conexões das almas gémeas. Mostrem por favor, Ares, qual é a conexão existente entre estes dois seres de luz no campo energético das almas gémeas. Gratidão. Eu vou deixar aqui e depois vamos ver. Aqui pode ser meio que a lição que vocês possam ter que tirar, ou estão a tirar, ou já retiraram desta situação. É como se esta mensagem vos pudesse dar aquela resposta, aquelas respostas aos vossos porquês. Porque às vezes o mais difícil nestas relações é entender o porquê destas relações. Ou o porquê do desenvolvimento, ou a situação em si. É o mais difícil nestas relações, é entender os porquês. E aqui vamos ver qual o possível motivo que existiu entre vocês. Mostrem-me por favor, Ares. E o seu ser de luz, gratidão. Volto a repetir-se, se vocês sentirem que a mensagem não é para vocês, soltem-na. Estamos a falar para um grande grupo coletivo. Ok. Eu vou deixar aqui, vamos ver então primeiramente o que é, ou o que foi, esta conexão. Ok. A vossa conexão, que tipo de conexão vocês têm? Oh, saiu-vos da carta da conexão. Primeiro de tudo, vocês têm que saber que a conexão que vocês têm com o vosso ser de luz é, como é, como é, eterna e inquebrável. É eterna e inquebrável. Isso quer dizer que será para tudo sempre. Tudo, tudo, tudo sempre. O que mais? Esta, esta conexão na vossa vida, ela pode ser ou ter sido para trabalhar inseguranças em vocês ou nos dois, ou na pessoa com quem você estava envolvida, porque isto é mais como se fosse a lição das inseguranças, ok? E depois, ah, havia a química, já, isto podia existir realmente, vocês têm a carta da química, há uma, para além de haver a conexão inquebrável, a conexão de, para todo o sempre, eternas, havia um grande, ou há um grande magnetismo. E eu ainda não entendi se vocês estão com esta pessoa ou não, porque aqui fala-me apenas da conexão da química existente entre vocês, mas que no fundo é como se houvesse a trabalhar algum tipo de inseguranças, ou aprender a libertar inseguranças em vocês, no relacionamento, mas aqui esta carta, ela fala mais das nossas inseguranças, ok? Das nossas inseguranças. Vamos ver o que é que vos diz mais. Vamos entender um pouco mais sobre esta situação. Sejam inseguranças às vezes do nosso corpo, em relação às nossas imperfeições, os nossos medos, os nossos medos, os nossos medos, os nossos medos, medos ou inseguranças. Já, vocês têm a carta da união transcendente, e estou a dizer que este grupo tem uma conexão que jamais poderá ser quebrada. Eu, quando aparece este tipo de conexão do eterno, o inquebrável, eu acredito que vocês já cruzaram mais do que uma vez em outras vidas, ok? Ah, eu não digo, olha, o cósmico, o propósito e o norte. Ou seja, a cruzaram em outras vidas. Ou seja, constantemente cruzam-se em outras vidas. Mostra-me o que mais. Eu vou tirar seis laminas deste oráculo. A verdade e a expressão. A assistência e os guias espirituais. A festa. E o externo. O destino. O retorno. A divina intervenção. E todos é que vocês fazem parte, porque vocês possivelmente cruzam-se várias vezes em jornadas diferentes. A família, a casa e o compromisso. Há uma conexão divina entre vocês. Porque a casa, a família e o compromisso, ela cruza com a assistência dos guias espirituais. Vocês têm uma conexão divina. Por isso é que é uma conexão inquebrável e uma conexão para toda a eternidade. Ok? Vocês têm... É uma conexão divina. Porque aqui a carta do divino é o destino. As mudanças, o retorno, por intervenção divina. Esta pessoa está destinada na vossa vida. Olha, o Renovar e o Sparkle. O Sparkle é quando... Ai, como é que se traduz em português? Sparkle. É quando nós acendemos o fósforo. A faísca. Eu às vezes tenho que realmente ir buscar o meu português lá no fundinho da minha arca das memórias. Ok? Gente, eu sou a conectar aqui com um grupinho que vocês estão unidos ou a vossa conexão é além do plano físico. É uma conexão espiritual. Mesmo que vocês até... Por isso é que eu digo que vocês já se cruzaram várias vezes e possivelmente em outras vidas passadas. Porque é como se a intervenção divina e a assistência dos espíritos guias vos tragam uma e outra vez para perto um do outro. Para perto um do outro. Porque para além da conexão inquebrável, vocês têm uma química, um forte magnetismo que vos trai, que vos puxa um ao outro. Que vos puxa um ao outro. Eu acho que realmente é tempo de vocês curarem as vossas feridas de insegurança. Feridas de insegurança. Por isso é que há aqui a carta da verdade e da expressão. Para quem está separado deste ser de luz, este ser de luz e vocês voltam a estar juntos. Porque é impossível separar. É impossível quebrar esta conexão. Ok? Vamos ver o que é que vos diz com o tarot. Vamos ver se vocês estão juntos. Mas é como eu digo, há aqui o renovar, há aqui a faísca. Eu não acredito que vocês consigam estar muito tempo longe um do outro, sinceramente. Não acredito que vocês consigam estar muito tempo longe. Porque é como se depois as coisas, o universo, conspirasse ao favor de voltar a trazer-vos para perto um do outro. É como se conspirassem para vos trazer para perto um do outro. Mostrem-me por favor o momento presente. O que é que se passa aqui, nesta conexão? Olha, rei de ouros, um momento presente. Necessidade de ser mais maduros. Lembra-te da insegurança que está lá? Trabalhar as vossas inseguranças. Trabalhar a vossa maturidade. Trabalhar a vossa estabilidade, a vossa firmeza em relação aos sentimentos, em relação a vocês, em relação à vossa conexão. Ok? Pede para vocês serem mais maduros. Maduros, confiantes e assertivos. Pacientes também. Mostra-me o que está na mente. Na mente vocês têm... Oh, rainha de ouros. Eu digo que, oh gente, eu digo que está aqui uma conexão. Que jamais vocês poderão manterem-se muito tempo longe um do outro. A rei e a rainha. Eu estou a dizer, por mais que tais espíritos de guia e de compromisso, por mais até que a vida e as situações vos tentem meio que separar-me, a espiritualidade dá um jeito de voltar a trazer um para perto o outro. Porque vocês... Isto é a forma como vocês se veem ao outro. Independentemente de géneros. Independentemente de géneros. O casal do rei de ouros, o rei e a rainha de ouros, é daqueles casais em que tem a necessidade de ter a estabilidade, ou ver no parceiro realmente de estabilidade, segurança, bem-estar em todas as áreas da sua vida. E acima de tudo, é como se soubesse uma maturidade de ambas as partes de... Sobre aquilo que querem. Mas isso às vezes não quer dizer que a gente, por mais que até saiba o que é aquilo que quer, que às vezes não haja outras situações que nos põe assim meio que de pernas para o ar. Mas é como eu digo, mesmo que vocês até tenham momentos ou períodos de uma certa distância, o que é certo é que é impossível, será impossível para vocês quebrar esta conexão. O inconsciente... Olha, rainha de copas. É como eu digo, mesmo que até tentem separar-vos, existir terceiros, esta pessoa é... Volta, ou vocês voltam a esta pessoa. Cuidado para não se tornar tóxico. Porque estes relacionamentos onde existem laços inquebráveis, por isso é que eu ainda agora disse, há que trabalhar inseguranças de parte a parte para serem mais maduros. Porque quando esta lição de insegurança não é superada, estas situações vão acabar por ficar num ciclo vicioso e tóxico. Por isso é que vocês têm que ter a maturidade. Não é só ver o bom que o outro traz à nossa vida, mas ter a capacidade de agarrar, cuidar, manter. O passado, o que é que pode ter surgido no passado entre vocês? Roda da fortuna. E eu estou a dizer com vocês, bom e bem, bom e bem, bom e bem, porque vocês não conseguem cortar. Roda da fortuna no passado realmente mostra que é como se houvesse vários ciclos entre vocês, vários ciclos, vários ciclos. Vocês têm uma conexão espiritual que se vocês não aprenderem nesta jornada, que é o que nós estamos a ver agora, vocês possivelmente em outra jornada vão-se voltar a encontrar. Porque há um laço, um vinco espiritual. Mostra-me o futuro próximo desta situação. Três de ouros. E estou a dizer que vocês vão se voltar a encontrar, mesmo que vocês até estejam separados neste momento, gente. Porque a roda da fortuna, e está o carro no fundo do deck, a roda da fortuna e agora com o carro no fundo do deck, pode-me mostrar que vocês estão separados. Ok? Que há uma distância entre vocês. Mas, eu volto a repetir, por mais que vocês até se mantenham distantes e uma e outra vez, e uma e outra vez, e uma e outra vez, por causa até de novas pessoas, de novos interesses, o que é certo é que vocês têm muita probabilidade de voltar a retornar a estar um com o outro. A estar um com o outro, gente. Por isso é que eu estou a dizer, se nesta jornada há necessidade de trabalhar em seguranças dentro do vosso relacionamento, ganhar mais maturidade para ambos, há sempre um que precisa um bocadinho mais, certo? Mas para ambos, porque se não vocês, no futuro, vocês vão andar sempre a juntar-se para aprender, a juntar-se para aprender. Entende o que eu quero dizer? E se não aprenderem tudo nesta jornada, vocês vão se encontrar em outra jornada. Vocês vão encontrar-se em outra jornada. Vamos ver o que esta Roda da Fortuna é. São destinados, é destino. Mostra. Olha, a Roda da Fortuna é o 10 de Ouros. E estou a dizer que vocês fazem a tal energia da família que está aqui. Família, casa e compromisso. 10 de Ouros é o compromisso, gente. É o compromisso que existe entre a Rainha e o Rei de Ouros. Porque a Rainha e o Rei de Ouros com o 10 de Ouros é um compromisso de longevidade. Vocês podem ter compromissos, compromissos ou promessas de vidas passadas. Ok? Pode haver aqui uma grande maioria de vocês com promessas, compromissos de vidas passadas que podem não ter concluído. Ou vocês fizeram promessas em vidas passadas de voltarem a encontrarem-se. E vocês se encontraram, mas há que trabalhar em seguranças. Porque senão vocês vão estar sempre... Eu acredito que se vocês trabalharem a vossa em segurança, que vocês realmente vão acabar de ficar bem nesta jornada. Porque o 3 de Ouros é o trabalho de equipa. É o aprender. Eu até vou tirar uma cartinha aqui para o vosso futuro. É os mentores. É o esforço, a dedicação. Paz de espadas. É a dedicação. Ok? Porque eu acredito que vocês no futuro próximo, vocês vão voltar a comunicar. Vocês vão estar juntos. Por mais que vocês até estejam separados. Porque há promessas aqui. Há compromissos. Compromissos familiares. Há compromissos a nível de promessas. A nível de... De acordos. Entre vocês. Desta vida e de outras vidas, gente. Não é só desta vida. É de outras vidas também. É de outras vidas também. E mesmo que vocês neste momento presente estejam separados, vocês voltam a estar juntos. Porque há promessas a ser cumpridas. Acordos a ser resolvidos. Entre vocês os dois. Ok? E espero que tenha ficado claro o esclarecimento sobre a vossa alma, gêmea e óleo. O carro voltou a ficar no fundo do deck. Há aqui a possibilidade de vocês fazerem realmente um desenvolvimento nesta situação a nível positivo. Mas vocês têm que trabalhar as vossas limitações. As vossas limitações. Noito de espadas. Que têm a ver com as vossas inseguranças. Ou algo que possa trazer inseguranças ao vosso relacionamento. Mas volto a repetir. Que o vosso relacionamento e as vossas promessas não são desta jornada apenas. Vocês estão a acumular promessas e promessas e promessas e promessas em jornadas e jornadas. E vocês, em vez de resolver as promessas... Por isso é que a espiritualidade o está a tentar sempre colocar juntos. Que é para vocês pagarem as promessas. Resolverem as promessas. Resolverem os acordos existentes entre vocês. E no futuro próximo vocês voltam a estar aqui. Ou vocês voltam a estar aqui. Há haver comunicação. Há haver uma direção. E enquanto vocês não tentarem entender o máximo desta relação, vocês vão estar sempre aqui neste ritmo. Porque o que é certo é que vocês sentem que são o par um do outro. Só que possivelmente não conseguem manter, estabilizar, firmar. Porque vocês veem-se um ao outro como o par. Como aquele ou aquela. Que é da nossa vida, mas por alguma razão. Que pode ter a ver as tais imaturidades e inseguranças. Faz com que vocês não consigam estabelecer uma base firme no vosso relacionamento. Ok? Meus queridos, minhas queridas, esta é a vossa mensagem. Enquadrem a vocês, à vossa situação. Não se esqueçam de deixar o vosso like, o vosso joinha. Deixem o vosso feedback para eu também saber um pouco se o que eu vos digo vai de acordo ou de encontro com as vossas situações. O meu muito obrigado. Fiquem bem. Até à próxima. Obrigada. Obrigada.